Metropolitana, a melhor rádio de São Paulo. 15 para uma, Escolinha do Professor Raimundo. 15 para as duas, as Tartarugas Ninjas, fora das sombras em temperatura máxima. Olá, aqui é o Nando Pinheiro, ator, locutor, com mais de 20 anos de comunicação. E nesse vídeo vou falar sobre voz off ou locução off, que é muito utilizado por produtoras de áudio, vídeo, emissoras de rádio, e televisão que querem produzir na voz do locutor. Fazer a pós-produção com suas trilhas, com suas cartelas, com seus efeitos. E o profissional da voz faz apenas a narrativa, faz apenas a locução off. Vai mandar o material em flat, sequinho a voz, com uma qualidade bacana, com bom equipamento. E aí sim, essas produtoras, essas emissoras fazem a produção e colocam no ar. Eu trabalho com locução off há mais de 20 anos. Tenho feito aí para grandes emissoras de rádio, televisão, no mercado de publicidade também. Vou deixar um link na descrição caso você precise da minha voz. Está aqui para que você possa entrar em contato. Vai ser um prazer colocar o vocal aí na sua marca, no seu produto e representar a sua empresa. Eu tenho aqui alguns estilos diferentes de off. Em emissora de rádio e televisão, nós ouvimos muito falar sobre vinhetas. Na rádio existem aquelas vinhetas de passagem onde a emissora precisa, e eu até indico, de uma voz padrão, uma voz que identifique essa emissora de rádio. Eu vou fazer algumas vinhetas off aqui, como exemplo de um texto que eu preparei, e na sequência nós vamos ter chamadas, vai ter oferecimento, vou colocar também aqui uma chamada de televisão, e no final vou fazer uma narrativa institucional, que pode ser também chamado de narração de documentário para a TV. Por exemplo, Discovery Channel, Netflix e tantos outros canais que nós temos aí. Inclusive a Amazon está arrebentando no canal de streaming, e também Globoplay e a Record, parece que tem também um sistema de streaming muito legal, porque é a nova tecnologia. E para você que é profissional da voz como eu, está vendo o mercado, ele se expande cada vez mais com o uso dessas novas tecnologias. Sem falar no YouTube, onde eu tenho um canal com mais de 1 milhão e 300 mil seguidores, onde constantemente eu faço narrações de motivação e também de uma série. Na verdade são duas séries, Dream Story e também Siga Seus Passos, a gente fala sobre Jesus Cristo. Bem, vamos lá. Você que está acompanhando aí, vamos para as vinhetas. Metropolitana, a melhor rádio de São Paulo. Metropolitana, a melhor rádio de São Paulo. Metropolitana, a melhor rádio de São Paulo. 98FM, a rádio que só toca top. 98FM, a rádio que só toca pop. 98FM, a rádio que só toca pop. 98, a rádio que só toca top. Estou trocando aqui, top ou pop. Vamos lá. Clube FM, está na clube, está legal. Clube FM, está na clube, está legal. Tudo em off, hein? Clube FM, está na clube, está legal. 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 Sem cantar no final da frase, Clube FM, tá na clube? Tá legal! Clube FM, tá na clube? Tá legal! Clube FM, tá na clube? Tá legal! Mega FM, Mega FM, as 10 melhores músicas da Mega, as 10 melhores da Mega. Mega FM, você vai ouvir agora as 10 melhores na Mega. As 10 melhores só aqui na Mega. Se é sucesso, toca aqui na sua rádio. Rádio Liberal FM. Se é sucesso, toca aqui na sua rádio. Se é sucesso, toca na sua rádio. Se é sucesso, toca na sua rádio. Rádio Liberal FM. Rádio Liberal FM. Beleza, agora eu vou fazer uma chamada. Vamos lá. Dia 24 de dezembro, você não pode perder o Natal Especial da Mega. A partir da meia-noite, você ouve 5 horas de músicas em intervalos comerciais, com as músicas mais tocadas do ano. Natal Especial só podia ser mais uma da sua Mega. Mais uma vez? Dia 24 de dezembro, você não pode perder o Natal Especial da Mega. A partir da meia-noite, você ouve 5 horas de músicas em intervalos comerciais, com as músicas mais tocadas do ano. Natal Especial só podia ser mais uma da sua Mega. Beleza, agora eu vou fazer um oferecimento. Em geral, esse oferecimento é cartelado. Entra sempre nas emissoras de televisão, mas também serve para o rádio. Oferecimento Banco Original, o seu banco 100% digital. Mais uma? Oferecimento Banco Original, o seu banco 100% digital. Oferecimento, oferecimento Banco Original, o seu banco 100% digital. Agora, tem uma chamada aqui para a TV. Inclusive, eu sou a voz padrão da TV Liberal, afiliada à Rede Globo de Televisão. E tem um texto aqui que eu gravei recentemente, eu vou fazer para você em narrativa off. Vamos lá! Domingo, amanhã, hoje, 5h30 da manhã, transmissão ao vivo do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. 15 para uma, Escolinha do Professor Raimundo. 15 para as duas, as tartarugas ninjas, fora das sombras em temperatura máxima. 4 horas, o campeão da Copa do Brasil enfrenta o líder do Brasileirão. Leirão, Atlético Paranaense Flamengo. E às 6 da tarde, a pista é dos homens, na dança dos famosos. Domingão do Faustão. Então é isso. Agora, nós vamos para uma narrativa totalmente diferente dessa pegada para cima, jovem. Embora que eu poderia gravar novamente essa chamada da TV, eu não me contento em gravar apenas uma versão. Vamos tentar novamente, antes de eu passar para a parte de locução, que é de documentário, ou locução narrativa institucional. Enfim, vamos lá. Mais uma vez para a chamada de televisão. Domingo, amanhã. Hoje, 5 e meia da manhã, transmissão ao vivo do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. 15 para uma, Escolinha do Professor Raimundo. 15 para as duas, as tartarugas ninjas, fora das sombras, em temperatura máxima. Na sequência, choque de cultura show. 4 horas, o campeão da Copa do Brasil enfrenta o líder do Brasileirão, Atlético Paranaense Flamengo. E às 6 da tarde, a pista é dos homens, na dança dos famosos. Domingão do Faustão. Domingão do Faustão. Agora sim, isso aqui, chamada para a televisão. Aí, claro que o pessoal da produção, da OPEC, da emissora, faz a produção em cima desse off, que é enviado, e fica com trilha, imagem, voz, perfeito, maravilhoso. É a magia de se trabalhar em equipe. Ninguém faz nada sozinho. Vamos agora para uma narração que pode ser usada tanto em emissoras de televisão, ou também no rádio, quem sabe criar uma história bacana para um programete. Mas vamos lá. Esse é o texto de uma série da Discovery Channel chamado Aeroporto Área Restrita. Eu vou fazer aqui como vai ser. Eu não estou ouvindo nada, só estou tendo retorno aqui no meu vocal, mas eu poderia colocar uma trilha para acompanhar a dinâmica da narrativa. Mas eu vou fazer aqui sem referência nenhuma, apenas com o texto que eu tenho aqui. Aeroporto Área Restrita. Uma passageira paga o preço por desconhecer as leis. Na madrugada do aeroporto, nenhum avião está autorizado a pousar ou decolar. E os agentes da Receita Federal colocam uma viajante contra a parede. O sistema da Receita cruza várias informações de todos os passageiros presentes em um voo com o sistema de reconhecimento facial. Errei aqui, vou voltar de novo. Esse tipo de texto, vou dar até um toque para vocês. É interessantíssimo você usar uma trilha de fundo para que você tenha uma dinâmica. E sem eu ter esse tipo de norte e sul para eu seguir a locução, realmente, às vezes, não casa legal. Então, eu vou colocar até aqui uma trilha qualquer, só para que eu tenha uma base para fazer essa narração, de uma forma que, claro, eu possa fazer com dinâmica. Vamos lá, mais uma vez. A aeroporto, área restrita. Uma passageira paga o preço por desconhecer as leis. Na madrugada do aeroporto, nenhum avião está autorizado a pousar ou decolar. E os agentes da Receita Federal colocam uma viajante contra a parede. O sistema da Receita cruza várias informações de todos os passageiros presentes em um voo com o sistema de reconhecimento facial. O Aeroporto Internacional de Confins sediará uma corrida noturna para atletas amadores. O trajeto envolverá parte da área restrita e também os arredores do aeroporto. Durante a corrida, não deve haver nenhum pouso ou decolagem. A pontualidade do evento é crucial para que o aeroporto retome as atividades sem afetar os horários dos voos. A passageira pode apresentar um recurso provando a origem do dinheiro. E após o processo ser analisado, ela tem chances de recuperar o valor. Você está no aeroporto. Área restrita. Então é isso. Coloquei uma trilha aqui e aí até que casou a narração. É claro que quanto mais você vai fazendo e tendo aí um norte e um sul, uma direção de uma pessoa que quer a narração, fica muito mais fácil você acerta de primeira. Então é isso. Esse estilo que eu gravei aqui, você viu que eu não estou usando nenhum tipo de trilha, nem efeito. Apenas a voz. Voz do locutor, microfone. Você edita isso, manda para o cliente. E é um abraço. Ele faz toda a produção, toda a magia, toda a magia que é a narração e a produção de um áudio com qualidade. Eu sou o Nando Pinheiro. O pessoal me conhece como a voz da motivação pelo canal de motivação, com mais de 1 milhão e 300 mil pessoas. Mas eu estou há mais de 20 anos trabalhando com comunicação, principalmente com locução publicitária, locução de chamadas, vinhetas, tudo isso que você ouviu e visualizou através desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe aquele joinha especial. E é isso. Precisou de voz off? Fala comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.